Oi amiguinhos, hoje a gente vai fazer um vídeo de João Bobo. De bexiga, né? De bexiga. Oi amiguinhos, como o Brian já falou, a gente vai fazer o João Bobo de bexiga. Então vamos lá para o material que a gente vai usar. Vamos precisar de bexiga, obviamente. Vamos precisar de algum olhinho, mas pode ser também canetinha para decorar. Vamos precisar também de fitilho para decorar, é bem opcional. Aqui tem mais bexigas. E vamos precisar de moeda ou essas roelinhas, mas eu acho que é a roelinha que chama. Tem alguns fábulos que tem essas moelinhas, que a gente vai precisar. Outra coisa também que a gente vai precisar é liguinha. Mas se vocês não tiverem a liguinha, também pode ser aqueles elastiquinhos coloridos de cabelo, também dá certo. Só vocês usarem dois elastiquinhos, que aí não vai ser muito fácil de arrebentar. no caso essa daqui é uma só, porque essa aqui é bem resistente, então não vai correr o risco de estourar e aí acabar com a brincadeira. Então bora começar. Gente, ó, esses aqui que eu tava falando. Esses coloridinhos. No caso vocês vão ter que usar dois desse aqui, porque ele é bem frágil. Já se for uma coliguinha mesmo, uma só é o suficiente. Então, bora lá começar. Primeiro, a gente vai esticar bem aqui a bexiga. Que cor você quer, Brian? É azul. Azul? Então vamos começar pela azul que o Brian quer azul. Estica bem e aí a gente vai ter que colocar a moeda aqui dentro. Qual a moeda ou a roelinha. No caso eu vou colocar a moeda. Aí você vai colocar... Já tem que descer. Aí aqui embaixo aqui, ó, vocês tentam centralizar o meio bem certinho da bexiga. Ó. Feito isso, segura a moeda. E agora a gente vai amarrar. Eu vou fazer com esse daqui, tá? Pra vocês verem que dá certo. Ó. Peguei duas. Eu vou dar aqui o máximo de voltas que eu conseguir. Pra prender bem. Tá? Ó. Ficar assim. Vocês vão abrir aqui, ó. E vocês vão passar ela pra dentro, ó. A bexiga costuma ter esses pozinhos, né? Tem que só limpar esses pozinhos. Vocês vão ajeitando aqui. Puxando, deixando bem esticadinho. Aí agora vocês vão encher a bexiga. Ó. Virei ao contrário. Ó. E agora a gente vai encher a bexiga. Ela vai ficar assim. É isso aqui que não vai deixar ela cair. As crianças vão bater e elas vão... voltar. Ó. Viu que legal? Agora a gente pode pegar o fitilho. Eu esqueci de pegar uma tesoura, mas tudo bem. E aí a gente corta aqui um pedacinho do fitilho. A gente vai amarrar aqui. Vai amarrar aqui em cima. A gente com os cabelinhos. Fazer aquela colchada de... Papo de presentinho. Né, Braia? Aham. Olha lá. Ficou os cabelinhos. Cabelinhos. Quer fazer, Braia, o olho? Uhum. Então faz aí o olho. Todos os cabelinhos. Ó. A Braia vai personalizar ela. Agora eu vou fazer uma outra que eu vou fazer com essa liguinha aqui e com uma arruelinha. Então vamos lá. É o mesmo procedimento. Isso vai dar pra ver. Acho que não vai dar pra ver. Dá, dá pra ver um pouquinho, sim. Daí é feio de azul. E aí vai ficar linda. Gente, isso daqui tá difícil descer com isso aqui. Ó a arruelinha maior. Mas é só vocês verem puxando que ela vai chegar lá embaixo. Aí, desceu. Gente, ó. Consegui centralizar. Agora eu vou colocar a liguinha. Essa liguinha é grande, mas também tem aquelas que são menorzinhas. Então vocês passem aí o máximo de volta que vocês conseguirem. Certo? Agora eu vou colocar pra dentro de novo. Mesmo procedimento da azul do braço. Certo. Ó. Fazendo uma pera. Mas dá certo, ó. Tá vendo? Vai e volta. Vai e volta. Essa? Agora eu vou mostrar. Não. Agora essa eu vou fazer, tá? Tá. Eu vou personalizar uma pra mim também. Dessa vez eu vou usar o fechilho rosa. Minha mojada toda branca de ózinho. Pózinho. E essa aqui ó, escritinho. Tá. Deixa eu ver. A gente vai colocar aqui. Olha que bonitinho. Cabelinho. Agora eu vou usar os olhinhos. dois. Olha só. Eles são assim ó. Uh. Ele já tem cola já. Então não precisa passar cola não. Vou arrumar meus cabelinhos aqui, né? Dá até pra pôr um lacinho aqui também se quiser, viu gente? Tá bem legal. Eu vou querer vermelha. Deixa eu ver se passa uma boca aqui. Que bonitinha! Minha majoana boba. Olha lá gente, que legal ó. Vai e volta, tá vendo? Ainda mexe o olhinho. Ó. Lê 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 lê. Lê 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 lê. Só que a canetinha tá saindo, né? Já a caneta normal não. E ficou assim. Os nossos João e Joana. O João do braio. O João e a Joana. Uh. Então foi isso amiguinhos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então deixa o like, se inscrever no canal. Tchau, se nenhum. Deve comentar, comentar. Tchau, tchau. 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 Tchau.